Ele pega a cor feliz, nós não é vocalizê, nós não é vocalizê. É mais magnitar, e se o tempo a todos quer ser, E se as peixas e as peixas, ele vem o espírito santo, ele vem o Consolador. Consolai a nossa alma, o grande desse mundo todo, Deus te deve com a bandeira Deus te exige o Senhor Jesus tua graça Deus te exige o Senhor Deus te exige o Senhor Viva o divino Espírito Santo e os homens da casa! Viva! Viva todos os devotos divinos! Viva! Viva os tocadores! Viva! Viva o divino Espírito Santo é tudo pra nós! É paz, é luz, é vida, é tudo! Sem Espírito Santo não tem nada! Eu acredito que o Espírito Santo é uma coisa muito especial, porque eu acredito que é o nosso Deus verdadeiro, o nosso Pai eterno. E eu tenho certeza que é uma esperança, um espelho até o fim da minha vida, que é o nosso, sabe assim, lá no céu? Não sei, a gente vem aqui, sabe? Eu não perdoando, só se eu morrer pra morrer aqui. A festa do divino pro município é um momento de encontro das comunidades. Durante a festa do divino, todo mundo abre as suas portas e todos se visitam, todos se abraçam numa mesma dimensão de fé, de cultura e de unidade do município. É uma tradição de mais de 200 anos de fé e esperança do povo. É uma festa que vem com os portugueses, entranhada na cultura da região e do município e que a cada ano se fortalece com a fé e com a força do povo. É uma manifestação assim, que entra de casa em casa e a gente recebe a bênção, a gente pede a bênção, ele dá a bênção e aí as comunidades contribuem para o que deve acontecer, esse evento tão importante aqui de fé. Quem vem pra cá vem imbuído dessa fé. O Espírito Santo, ele é que é a luz do mundo e ele tem missão por ele em todas as ocasiões que eu fui chamada por ele. Eu choro, eu acho de emoção, mas eu sinto felicidade. De alguma forma, cada um traz dentro de si a esperança que o Espírito Santo possa renovar o dinheiro de algo. Na festa do domínio, todo mundo entra na casa de todo mundo. Pobre entra na casa de rico e rico entra na casa de pobre. É uma forma de todo mundo se unir através da fé. Em 50 dias da Páscoa, da ressurreição de Jesus, havia uma profecia de que o Espírito do Senhor ia se manifestar para revelar e atualizar todas as coisas que estavam antigas, velhas e o renovar na força desse poder renovador de uma outra pessoa, que era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus foi esse anunciador, após a sua ressurreição, da vinda dessa terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então ela tem uma origem bíblica nos hábitos apóstolos. Agora ela se tornou popular, foi nas vitórias que se teve contra os mouros, lá no início também das cruzadas, e aí vem aquelas cruzadas contra os mouros, contra a religião muçulmana. E nessas vitórias aí, coube essas vitórias dada a força do Espírito Santo, porque também ela se culminou em uma festa de Pentecostes. E com isso, o rei pega a festa do Espírito Santo e coloca assim, no dia da festa do Espírito Santo, o imperador, ele sai em nome do Espírito Santo, divulgando essa festa com a bandeira, o estandarte, com a pomba do Divino. A festa, como a gente sabe, teve origem em Portugal, através da rainha da Espanha, casou com o rei de Portugal, e teve uma filha doente, e ela fez a promessa por Divino, que se o filho, ou filha, ou filha, não me recordo aqui agora, ficasse bom, que ela mandaria fazer uma festa no dia de Pentecostes, onde vestiria crianças pobres de reis. Então, essa história do imperador que nós cultuamos aqui na nossa região, ela tem essa origem da monarquia portuguesa. É tanto que, com a separação dos reinos de Portugal e de Espanha, que eles sempre se juntavam com um caro de casamento, depois brigavam com um caro de dinheiro, então a festa acabou tendo o Espírito Santo português, o Espírito Santo espanhol, e um terceiro Espírito Santo, que é aquele que foi dos padres espanhóis que estavam em Portugal, que acabaram sendo expulsos para Açores. E é daí de Açores, é onde vem a tradição nossa que brota-se. E por que, Diego, veio de Açores? Por causa dos símbolos. Então, a bandeira vermelha, simbolizando o sangue de Cristo derramado na cruz, a pomba do divino, que é como o divino se apresentou no Rio Jordão, no batizado de Jesus Cristo, ele desceu-se em forma de pomba, e a história da coroa, que é a origem da festa em cima da ideia da rainha Isabel portuguesa. Então, a festa soriana, com essa pândega, a música, a sanfona, o hino do divino, a ladainha, o canto, ele tem muito a ver com a tradição açoriana. Então, a gente, aqui em Brotas, por exemplo, hoje menos, porque as coisas vão se desvirtuando com o tempo, mas você pode perceber, no fundo da música do divino, um quê do sotaque lusitano. Nas crônicas regionais, está bem claro que a festa do divino começou na zona garimpeira. Os garimpeiros que vieram de Portugal foram os elementos que trouxeram a festa para aqui. Então, a gente não tem o certo, mas quando a gente começa a estudar o município, as manifestações culturais, não só do município, mas da região, nós vamos perceber que a festa do divino está encravada exatamente numa comunidade garimpeira, que hoje pertence à Barra do Mendes, chamada Minas do Espírito Santo, que inclusive ganhou o nome de Minas do Espírito Santo devido ao garimpo. O garimpo que se estabeleceu ali e a festa que teria sido celebrada pela primeira vez pelos garimpeiros que trabalhavam ali. Dali de Minas do Espírito Santo, a festa ganhou popularidade e ela vai para toda a Chapada de Demantina e, posteriormente, para Brotas de Macaúbas. A vinda da festa do divino para Brotas, ela difere um pouquinho de como ela chegou no município e de como ela se expandiu para o resto da Chapada, que está diretamente ligada ao cristal, ligada ao diamante, aos garimpeiros e ao diamante. Então, a festa vem por Brotas, exatamente numa comunidade de Brotas, que era uma das principais responsáveis pelo abastecimento de alimentos na zona garimpeira, a Lágua de Dentro. Como nós moramos numa cidade que foi colonizada por garimpeiros vindos do Tijuco, de Minas Gerais, e provavelmente a festa do divino veio com eles, primeiro para Santo Inácio, que é uma povoação entre o município de Pupiara e o município de Gentil do Ouro, depois para a mina do Espírito Santo, que era mais próximo da Chapada Velha, onde o comércio de pedras franciosas era muito grande. E daí, para Brotas, eu acho que o caminho foi através de Pupiara. Então, eu acredito que a festa do divino tenha vindo por Pupiara e entrado no município, o Novo Horizonte, ou Sodrelândia, ou Lagoa do Prudente, que provavelmente tenha sido o local de onde originou a família que colonizou Brotas. Ela veio das Palmeiras do Mendo, Palmeiras do Lençóis e o Palmeiras do Mendo. Eles foram lá numa festa de casa, numa festa, ela acertou, sendo a festa do divino, eles trouxeram a música. Eu lembro, foi o primeiro ano que eles cantaram na Lagoa de Densa, a bodeira do Espírito Santo. Essa festa tem uma característica extraordinária porque ela movimenta praticamente 95% da população de Brotas é envolvida nessa festa. A bandeira, com a sua comitiva, o imperador, eleito um ano antes, juntamente com o cartão do Mastro, a comitiva de sanfoneiro, de tocadores, acompanhantes, ele sai praticamente assim um mês e meio, que dá os 50 dias de peregrinação e trânsito, de casa em casa no município. Se entra na casa, as casas abrem as portas, a comitiva, coisa extraordinária, ninguém fecha as portas, todo mundo sabe, é anunciado anteriormente que dia que o imperador vai nessa comunidade, nesse dia praticamente é feriado nessa comunidade, é uma decretação de um feriado para a recepção da comitiva e principalmente do Divino Espírito Santo. São em torno de 6 mil casas que a bandeira do Divino entra, ali se canta a ladainha e todo um ritual que vai desde o momento que a bandeira chega na casa, que é recebida pelos moradores, ao ritual da cantoria das esmolas, que ainda traz os traços da língua portuguesa, de Portugal, com o sotaque português, aos elementos da música dos cantores, que hoje até elas se quebram um pouco, mas a festa do Divino, a ladainha do Divino, era cantada exclusivamente pelos homens. São dois grupos que se reúnem dentro da casa, um canta e o outro responde. A bênção, onde a família se ajoelha, a visita da bandeira em todos os cômodos da casa, ali para dar proteção a todos. No final da apresentação do Divino, da ladainha do Divino na casa, a família se ajoelha, é benzida pela bandeira, em seguida o dono da casa ou a dona da casa pega a bandeira e leva para a casa vizinha. E aí o dono da casa, que a bandeira está chegando, se ajoelha, recebe a bandeira e leva para dentro de casa com o maior respeito, com a maior devoção. Normalmente a família tem ali uma bebida, tem ali uma comida para oferecer a todos que estão acompanhando a bandeira, os músicos, os tocadores e também a população. E esse ritual vai seguindo de comunidade em comunidade. Eu me sentar disposto ao Divino Espírito Santo, porque meu pai, minha mãe, é tudo para mim, é ele. Porque eu já esteve lá no mundão, assim, caindo, mas o Divino Espírito Santo me segurou. Eu estou nos pés dele, ele me segura toda a vida, eu tive minha vida, eu fiquei com quatro feitos, sem comida, sem roupa, sem nada, e hoje eu estou aí, ó, estou liberta. O Divino Espírito Santo é Jesus. Ele é um Espírito perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra. Ele que nos cria, ele que nos governa, ele que nos dá o dono da sabedoria, ele é o dono do tesouro, ele pede e mola como um pó, mas ele é o senhor do céu. Uma canteira vermelha, e a outra dá cor e do céu, eu sou cantora e salveira, viva Jesus Cristo lá no céu. Na sede, a vida do palha. A gente canta em uma casa, logo em seguida, o dono da casa vai cuidar de sua vida, vai trabalhar, vai pro comércio, vai comprar, vai vender. E na zona rural, não. Cantou nessa casa, as pessoas acompanham. Então, a vida acontece não só naquele momento, porque aquela pessoa que recebeu a bandeira, ele acompanha a comitiva. No final, nós temos toda a comunidade acompanhando. No sábado, nós temos a cavalaria, que é o imperador e a comitiva, vem a partir das 16 horas, no sábado, que vem entrando na cidade com a comitiva cavalaria, esse momento extraordinário. Viva o Divino Espírito Santo! Eu diria que o grande símbolo da festa do Divino Espírito Santo é o próprio Espírito Santo na expressão material da bandeira do Divino. Além do símbolo da bandeira, uma coisa que é extremamente forte é o hino, é o canto da bandeira. É chegada nessa casa a uma pomba aos a bandeira. Nela vem retratada uma pomba verdadeira. Então, essa pomba representa a Santíssima Trindade. Então, o próprio hino, que é um patrimônio imaterial de brotas. A poesia e a teologia da festa do Divino está externada nas estrofas dos hinos, mas tem a musicalidade, que também é um patrimônio imaterial, cultural e material de brotas, que é o hino, a composição da letra, o hino, que é a musicalidade, e também os instrumentos, que é típico o nosso do Nordeste. Uma safona, um triângulo, um zabumba e um pandeiro. Apoesia e a teologia da festa do Divino Apoesia e a teologia da festa do Divino Aqui, Noé representa para a festa do Divino da cidade de Brotas uma parte da cultura que mantém viva a Ladainha. Noé é um ícone, é um ícone cultural da festa do Divino e Brotas. O Divino é muito para mim. É o Deus do lado de cima. 50 anos nessa festa. Não é moleza não, né? E ainda quero ver se faço mais uns 20 daqui para frente. Com fé no Divino, Espírito Santo. Eu comecei a cantar a bandeira do Divino em 99. Foi quando Clésio Rosa foi imperador. Todo mundo que sabe disso, né? Aí Samuel Crisanto me convidou para fazer essa cantoria aí com eles e eu fui. Aí o primeiro giro que nós fizemos foi na região de Jatobá, Lagoa do Capim, Barriguda, diante da existência, que você sabe disso, não sei, da criação de bode. Lá tem uma música de Luiz Gonzaga chama Ladrão de Bode. E eu cantei lá, vixe, aí agora toda casa, quando terminava o rei, se não cantasse essa música, o rei parece que não servia. Eu, quando cheguei de São Paulo aqui, eu não sabia desse rei, né? Aí o final do meu pai, mais genuíno, João de Servina, inclusive Noé aqui, que é nosso amigo, me ensinou e bolinha. E aí eu aprendi, sabe? Eu aprendi, fiquei jogando mais eles. Aí o véi faleceu, aí eu fiquei mais eles, cantando o rei do Divino Espírito Santo. E eu adoro o rei do Divino Espírito Santo, porque é o Pai Eterno nosso. Jesus nasceu pelo Espírito Santo. E é o meu destino aqui na hora da morte. E aí E aí E aí E aí E aí E batizo em nome do Pai, do Espírito Santo, né, quer dizer que ele é um santo mais peduroso que existe, né. Então eu comecei a cantar a bandeira do divino já tem quatro anos, ele me colocou lá foi Noé, né, fui convidado por ele, porque eu não, sabe, eu sempre assistia a bandeira do divino, mas não cantava, né. Aí Noé, no meio de eu cantar a bandeira do São Sebastião, Noé achou que eu tinha talento para seguir, né. Aí quando foi a primeira vez, da primeira vez, segui e as turmas gostaram muito de eu estar no meio da bandeira, né. E até hoje eu estou cantando a bandeira junto com eles aí, né. E é muito importante porque a gente chega nas comunidades, é bem acolhido pelo povo das comunidades, todo mundo recebe com muita alegria, na hora da partilha, do almoço, sempre a gente é bem recebido, vão para umas casas, outros para outras, mas a comunidade sempre é assim. Eu já estive vendo eu cantar 28 dias, quando chego aqui da bandeira, nesse período que a gente está cantando, chego aqui, nós cantamos aqui dentro da cidade, dentro da cidade parece que é 10, 11 dias, né. Nesse período, desses 10, 11 dias, eu canto bandeira durante o dia e à noite eu grito lelão, né. Quando eu chego, às vezes eu chego da bandeira, tem vezes nós cantamos até 7 horas da noite, né. Às vezes eu chego da bandeira em casa, para mim ir para o lelão, só que eu faço tomar banho e já passo por lelão, né. É aquela correria para mim, né. Nove bolas, nove, nove bolas, dez bolas, onze bolas, onze bolas, onze bolas, eita laranja, tá bom, que é doce, viu. Mas, é como dizem, eu faço tudo de bom coração, não estou, eu não estou pelo dinheiro que eu ganho, eu estou pela vontade que eu tenho de fazer as coisas, né, Lívia. A gente, para Deus, a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa, né. Deus não deixou a gente nem só para trabalhar, Deus deixou a gente para trabalhar e a divertir e fazer uma partinha de cada coisa, né. A gente não pode fazer tudo, mas uma, pelo menos uma parte, eu acho que Deus deixou para a gente fazer. Quem faz a festa não é a Imperatriz, não. É o Espírito Santo, é o povo, é as comunidades. É eu, a palavra, o que ela disse. Música Música Música